Eu sou a Bia, eu faço doutorado na USP e vou falar sobre a teoria do Wagner. O Wagner é um psicólogo de Harvard que escreveu um livro muito famoso chamado The Illusion, A Ilusão da Vontade Consciente. E eu vou pedir desculpas porque eu vou falar muito rápido. Então, a vontade consciente é considerada problemática porque é algo difícil da gente definir exatamente o que é e não há um consenso científico realmente sobre o que ela seria ou qual seria o seu papel na produção de ações humanas. Então, de acordo com o Wagner, ele escreveu um extenso livro tentando apresentar para a gente a sua teoria de que a vontade consciente não passaria de uma ilusão, na verdade, não teria nenhum papel causal relevante na produção das ações. Nesse sentido, eu discordo com o Wagner porque eu acho que ele não apresentou para a gente razões suficientes para a gente descartar o papel causal da vontade consciente. No entanto, eu não tenho tempo aqui para discutir o livro do Wagner, que é enorme. A gente vai se ater à primeira parte do livro dele, onde ele fundamenta, ele dá os fundamentos para a teoria dele, que é a teoria da causalidade mental aparente. Então, eu vou questionar justamente os fundamentos dessa teoria dele. Então, a gente vai primeiro dar uma breve passada pelo que é a teoria do Wagner para depois chegar na minha crítica. Então, a vontade consciente para começo de conversa é uma ideia muito difícil da gente situar. O Wagner, ele nos dá, a gente vai se ater à definição do Wagner, ele nos dá duas possibilidades de definição. Primeiro, a vontade consciente é uma experiência. Então, ele fala sobre como é comum, né, em conversas que a gente fala sobre a experiência de ter sentido que uma ação foi voluntariosa, ou que nós fizemos de propósito, a partir da nossa própria vontade. E também tem a segunda possibilidade, que é a possibilidade de a gente compreender a vontade consciente como uma força da mente. Então, seria também, de acordo com ele, não incomum que as pessoas digam que uma força, sei lá, mental causou a ação. Como a gente pode perceber, ambas as noções são um pouco estranhas. Primeiro, porque para ele conceituar a vontade consciente na primeira ideia, né, de experiência, seria a experiência de algo willed. Então, ele já está usando a vontade para explicar a vontade. Então, é uma concepção circular, né. E a força da mente também é algo extremamente, diria assim, vago da gente entender o que quer dizer essa força da mente, né. A gente pensa em Matrix, né, a pessoa dobrando a colher com a força da mente. Então, para tentar resolver esse problema, de que eu não sei muito bem o que ele quer dizer com vontade consciente, a minha proposta é que a gente considere que o que ele quer dizer com isso é que é uma experiência do papel causal da consciência na produção da ação. Quando a gente produz ações, a gente tem, às vezes, consciência dessa produção. E a gente, às vezes, ou pelo menos o Wagner parece sugerir, a gente pensa que essa consciência que a gente tem dessa produção teria um papel causal na produção da ação. Então, eu sugiro que a gente considere que é isso que ele está querendo dizer. Que ele está discutindo a experiência do papel da consciência na produção das ações. No entanto, a gente sabe também que o will, né, essa vontade consciente, foi um termo cunhado por, no século XIX, por alguns filósofos preocupados com psicologia. Então, sempre houve a discussão também se essa vontade seria algo realmente que teria uma correspondência efetivamente na produção das nossas ações. Será que esse will realmente existe? O próprio termo é um pouco controverso. Então, eu sugiro que a gente use a experiência do papel causal da consciência. Então, o Wagner vai tentar nos mostrar que há uma separação entre essa experiência, que é consciente, de que a gente produziu conscientemente nossa ação, da produção efetiva da ação. Ele vai tentar mostrar para a gente que essas duas coisas são separadas. E ele faz uma revisão de uma série de artigos, e ele discute existencialmente dentro do livro. A gente não vai entrar nisso. Mas, basicamente, isso aí está pautado nesses argumentos. Primeiro, ele vai dizer que essa experiência do papel da consciência não aparece em todas as ações. Por exemplo, quando a pessoa está hipnotizada, ela faz várias coisas, e se você pergunta dela, você conta para ela, você fez isso aqui e tal, ela vai dizer, eu? Será? Então, não fui eu mesmo, foi o hipnotizador que mandou. Então, é como se a gente agisse e não tivesse essa experiência. Mas isso também não precisa ser um caso de hipnose. Às vezes, em ações automáticas, a gente empreende a ação sem necessariamente estar consciente dessa produção. Quando a gente vê, já fez. Outro argumento do Wagner é que existem ações que a gente... Existem momentos em que a gente tem a experiência, mas não tem a ação correspondente. Então, por exemplo, quando a gente é criança, que a gente quer jogar fliperama e não tem aquela moedinha para botar, a gente fica lá jogando, e crente que está movendo o boneco, mas aparece aquela mensagem assim, comece o jogo. Porque, na verdade, você não estava fazendo coisa nenhuma. Você estava só na frente do fliperama, movendo os pedais. Então, o Wagner usa isso aí como um exemplo de uma situação em que você teria a experiência de que você está produzindo uma ação, quando, na verdade, você não está. Então, ele conclui que essas duas coisas podem ser separadas. Experiência e produção da ação. Então, outro argumento que ele dá para isso é que a gente teria essa sensação de que a experiência, a experiência de que a consciência contribuiu para a produção da nossa ação, porque a gente está acostumado a associar algo que antecede um efeito, a gente está acostumado a associar isso a uma causa. Então, como a experiência do papel consciente da produção da ação viria antes da produção da ação, é uma noção bem reumiana de causa essa, a gente tende a crer que essa experiência causou a ação. Mas ele diz que isso aí é só uma inferência que a gente faz. Isso não é uma prova de que realmente essa experiência causou a ação. E, finalmente, ele vai dizer também que a ideia de que a nossa... Eu não fiz a pena frente disso. A nossa ideia que nós temos de nós mesmos, a nossa ideia de agentes causais, de que nós somos agentes causais, teria uma contribuição também para a gente querer pensar que a nossa consciência teria um papel na produção da nossa ação. porque nós nos vemos como agentes conscientes e nós nos vemos como causadores, como agentes causadores das nossas ações. Mas, para ele, tudo isso é apenas um contexto que produz essa ilusão, a ilusão da vontade consciente, a ilusão de que essa experiência causa... que essa experiência de que a consciência tem um papel causal na produção da ação. Então, essa daí, na verdade, é a conclusão dele. Mas, ele também sabe que ele precisa dar um passo a mais. Ele apenas nos mostrou que é possível pensar em dissociar essa experiência da produção da ação. Ele precisa mostrar que eles são efetivamente dissociados. Então, aí ele vai entrar no argumento de onde e quando. Então, ele vai tentar mostrar para a gente que essa experiência do papel causal da consciência na produção da ação, ela é produzida num local diferente do cérebro e num momento que não condiz com o esperado para que ela fosse a causa da produção da ação. Então, ele faz uma revisão bibliográfica da literatura que discute aonde é produzida essa experiência. Então, seria no comando que a gente dá para empreender a ação, o comando cerebral. seria no feedback dos músculos. Seria efetivamente quando o comando vai para os músculos, ele faz essa extensa revisão bibliográfica e não chega realmente a uma conclusão de que processo seria fundamental para produzir essa experiência. Então, ele conclui que podem ser todos os processos ou talvez a gente ainda não tenha chegado a um ponto... enfim, ele não consegue situar essa experiência. Mas, o comando é diferente porque a gente tem um experimento muito famoso que tenta situar o papel... tenta situar essa experiência da produção causal da ação na linha do tempo da ação, que é o famoso experimento do Benjamin Libet que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou explicar bem rapidamente. o sujeito, ele fica na frente de um relógio que move muito rápido e ele tem apenas que mover o dedinho dele. E ele vai olhar para o relógio e vai mover o dedinho quando ele quiser. Então, a ideia é que tem o EG, medindo a atividade elétrica do cérebro, tem um medidor também do momento da contração muscular e o sujeito relata quando ele teve a consciência da intenção de mover. Então, na linha do tempo ficou mais ou menos assim. Você tem aqui a ação e aproximadamente 200 milissegundos antes da primeira contração muscular o sujeito relata ter tido a consciência da intenção de mover e 350 milissegundos antes disso, ou seja, 550 milissegundos antes da ação o sujeito a primeira surgem os RPs que é o chamado potencial de prontidão readiness potential em inglês que é o que os neurocientistas associam ao momento que o cérebro começa a se preparar para a ação começa a preparação da ação. Então, a conclusão é que essa experiência de que a consciência contribui causalmente para a ação a experiência consciente que é a intenção consciente ela apareceria depois que o cérebro já está se preparando para agir. Então, Wagner conclui ah, então essa experiência não pode ter um papel causal nessa produção essa experiência começou atrasada começou depois então a gente pode dissociar a experiência da produção da ação no entanto eu vou discordar disso por quê? porque não está muito claro ou pelo menos não estava na época do Libet ou do Wagner o Wagner faleceu recentemente qual era o que o URP o que o potencial de prontidão representa então ele próprio admite no livro nós não sabemos que processos inconscientes específicos o potencial de prontidão pode representar e curiosamente não haviam tantos estudos até mais recentemente então há um grupo agora que está interessado em descobrir o que representa o potencial de prontidão e aí eu vou falar para vocês de alguns experimentos que são interessantes que vão questionar se o potencial de prontidão realmente representaria o início da produção da ação então o grupo do Harriman eles fizeram um experimento que era o seguinte os participantes eles tinham que apertar um botão então dependia do estímulo se aparecesse o estímulo o estímulo X eles tinham que apertar o botão direito se aparecesse o estímulo Y eles tinham que apertar o botão esquerdo e eles fizeram a medição com NG enquanto isso então o que se percebeu é que tem detalhes desse experimento mas eu vou falar rapidamente o que se percebeu é que a atividade que é o que eles chamam de potencial de prontidão que é uma atividade elétrica negativa que eles registram com EG no cérebro na área motora o que eles perceberam é que essa flutuação que é chamada de potencial de prontidão ela aparece antes antes mesmo de que a imagem seja apresentada então você tem que decidir se você vai apertar o lado direito ou esquerdo baseado na imagem mas antes mesmo de você ver a imagem essa atividade já estava sendo registrada então eles questionam ora mas se isso é preparação para agir antes mesmo de você saber qual tinha que ser a ação então talvez isso não seja uma preparação para agir talvez então que o potencial de prontidão represente seja uma preparação geral ou um envolvimento com a tarefa ou atenção aí também o Travena e o Miller fizeram um outro experimento em que os sujeitos do experimento ouviam um som então havia um tom um som que era a marcação do momento em que eles deveriam decidir se eles iam mover o dedinho ou não mover o dedinho então haviam duas condições ou o sujeito e era o sujeito que decidia ou ele queria mover ou ele não queria mover então ou movia ou não movia e aí eles também registraram com o EG a atividade negativa que antecede que antecedia essa decisão então antes do som ser antes desse estímulo sonoro ser apresentado eles já estavam medindo o EG então perceberam que não havia nenhuma diferença significativa na negatividade antes fosse apresentado o som antes do momento de decisão então mesmo quando o sujeito decidia não mover mesmo depois do som havia ainda o potencial de prontidão então a conclusão deles foi também que essa negatividade que antecede os movimentos não está relacionada à preparação para agir mas sim envolvimento com a tarefa ou atenção ou talvez talvez seja até relacionar a preparação para agir mas não a preparação para um movimento específico ou para uma ação específica e aí também tem um experimento mais complicado que é bem interessante que é o do Struger e os colegas que eles fazem o que eles chamam de experimento do Libet ou o experimento do Libet Libetus Interruptus em que o experimento do Libet é aquele que eu falei primeiro o cara fica olhando o reloginho e tem que mover e diz quando teve a intenção de mover e o Libetus Interruptus é o mesmo procedimento exceto que no Libetus Interruptus o sujeito era interrompido durante o experimento por um som e quando ele ouvia o som ele tinha que mover imediatamente aí ele já não decidia mais quando é que ele ia mover se ele ouvisse o som ele já movia rapidamente o dedinho e o que se observou também é que há flutuação se percebe que há o potencial de plantidão antes do experimento normal do Libet mas também antes do Libetus Interruptus o que é interessante porque se você tem isso sugere segundo os autores do experimento isso sugere que você haveria você teria uma flutuação contínua do potencial de plantidão mesmo quando os sujeitos não estão se preparando para agir porque se um tom se eles não estavam se preparando para agir de repente ele ouve o tom e tem que agir então se havia flutuação de RP antes do potencial de plantidão isso mostra que talvez esse potencial não esteja realmente associado a preparação para a ação que ele não estava se preparando para agir e eles também fizeram uma simulação computacional eles jogaram esses dados numa simulação computacional e perceberam que quando na simulação quando você tem a ação na verdade é quando o RP ultrapassa um linear então há um acúmulo de potencial elétrico que permite atravessar um linear e uma vez atravessado esse linear você tem um movimento mas que normalmente se atravessar esse linear 150 milissegundos antes da ação então o que eles sugerem é que isso daí sendo o momento muito parecido com o momento que os sujeitos no experimento do Libet reportaram relataram ter consciência da sua intenção de mover então esse seria também esse cruzamento linear eles estão considerando que coincide com essa consciência da intenção de mover então também é um dado interessante tem também mais outros experimentos como esse do Schlegel que basicamente fazem coisas muito parecidas com os que eu falei anteriormente eles fazem a correlação temporal tentam mostrar que o potencial de prontidão não está temporalmente correlacionado ao momento em que o sujeito relata a intenção de mover então se não há correlação temporal então não pode haver uma correlação causal e também tem um outro que faz também essa a mesma ideia de ter um experimento em que tem uma condição em que o sujeito move e uma condição em que o sujeito não se move então também é a mesma ideia sendo assim que a gente pode concluir desses experimentos e da teoria do Wagner dos argumentos apresentados pelo Wagner é que se o potencial de prontidão não representa realmente preparação para agir se a gente aceita isso então realmente o Wagner não nos deu nenhuma evidência de que a experiência que a gente tem de que a nossa consciência tem uma participação causal na produção da nossa ação a gente não tem nenhuma razão para crer que isso é uma ilusão de fato o Wagner não nos deu um argumento que realmente nos mostre que a experiência é uma ilusão e como a teoria dele depende nessa ideia de que essa experiência é uma ilusão que é produzida separadamente da ação então também ele não nos dá um fundamento muito bom para a gente criar na teoria dele e eu acho que esses experimentos recentes que finalmente discutem melhor o que representaria o potencial de plantidão são uma evidência mais sólida e a gente tem boas razões para crer nisso então eu discordo do Wagner essas são as referências e faltou um slide com obrigado mas obrigado eu tenho uma primeira pergunta por que que eu me preparar para ver uma imagem e sabendo que eu tenho que fazer algo isso já não significa iniciar uma ação eu não entendi porque a questão de onde está o início da ação é uma questão muito relativa no fundo eu posso me preparar constantemente para agir então eu me pergunto um pouco por que que tu decidiste a favor dos críticos do Wayne bom na verdade eu acho que isso é uma coisa totalmente arbitrária se eu tenho a intenção de sexta-feira pegar um voo voltando para casa será que a minha ação já começou agora quando eu tenho essa intenção ou será que ela começa no momento que eu começo a me preparar na sexta-feira para sair de casa para pegar o voo será que quando eu efetivamente dou os passos para entrar no avião então a gente arbitrariamente decide quando ações começam não há um consenso e não há nenhuma marca realmente específica que nos permita dizer a ação começou naquele momento X ou pelo menos até agora a gente não tem nenhuma razão é um consenso normalmente pelo que eu entendo pensar que o potencial de prontidão quando ele surge ele seria o início da preparação para a ação pelo menos o início da ação então o Libet não o Libet porque na verdade o potencial de prontidão foi descoberto antes nos anos 70 se eu não me engano então depois disso depois da descoberta desse potencial de prontidão começou-se a achar que esse potencial seria a preparação para a ação e tem sido tratado assim quando você vê experimentos que imitam o experimento do Libet ou que pelo menos vão nessa linha que faz a relação entre o dado objetivo e o relato do sujeito então o potencial de prontidão é tratado como porque a gente não decidiu arbitrariamente acho que se decidiu por esse que havia algum dado o que na verdade os críticos estão questionando é se esse potencial então ele não ele está constante que está de acordo com o que você falou se a gente considerar que isso é uma flutuação constante está sempre havendo essa atividade no cérebro então isso aí na verdade não marca o início de um movimento por que a gente consideraria isso aí o início de uma ação porque determinado uma ação específica é exatamente poderia ser simplesmente um potencial de atenção ou preparação de estar alerta porque o sujeito sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa então ele se mantém alerta durante aquele período então pode ser isso é justamente isso que eles estão colocando em questão e não para resolver uma determinada uma determinada questão por meio de uma ação isso o que esse experimento aqui do Schroeger sugere é que você teria que cruzar um certo limiar para que isso realmente desencadeasse a produção da ação então não é simplesmente haver a flutuação teria que haver uma cúmula até você chegar a cruzar esse limiar para poder sair o desencadeador da produção da ação só para lembrar quer dizer se eu tenho um experimento com duas mãos que eu posso mexer uma ou outra não tem uma correlação com o dedo que eu mexo e aonde aparece em qual lado do cérebro aparece o Red News Protection sim tem uma correlação sim acho que a ideia é que então eles medem os dois lados tem que usar uma toca grande dessas que o Ricardo usa e eles devem fazer devem ter uma maneira de separar enfim a atividade de cada lado porque o computador ele sabe qual estímulo que ele vai apresentar o computador sabe porque é um é uma coisa aleatória aleatória né randômico eles aparece x ou y na tela e você tem que apertar mas o computador sabe quando ele vai jogar x e quando ele vai jogar y ele sabe que lado ele vai registrar a tua reação mas sim a ideia é que seria que aí você está usando mais você está criando mais dados né porque você está criando dados tanto do lado direito quanto do esquerdo mas você está argumentando que quer dizer esses experimentos indicam que o readiness plantation não está relacionado com a não está correlacionado necessariamente com a ação não estaria correlacionado não estaria relacionado a a a uma ação a preparação para produzir uma ação específica porque veja bem quando eles fizeram um experimento da direita ou da esquerda você esperaria que pela atividade elétrica eles conseguissem distinguir qual é a ação que vai ser empreendida né mas eles dizem que eles não conseguiram distinguir pelo potencial de prontidão anterior ao movimento né eles não conseguem distinguir qual vai ser o lado que o sujeito vai mover então 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 na verdade o que eles estão sugerindo não é que não é que isso não tem nenhuma correlação com a ação é que esse potencial provavelmente não marca o início efetivamente desse comando né de ah mover o lado direito mover o lado esquerdo seria mais como uma uma preparação geral mesmo como estar alerta né você está pronto para fazer alguma coisa mas não necessariamente fazer algo qual que é qual experimenta esse o do lado é que fala que não todos eles chegam a mais ou menos a mesma conclusão né o que o que separa esses lados é esse aqui do do harman que é um experimento de 2008 né mas mas a ideia não é dizer que não tem nenhuma relação com a ação tem só só talvez não como o que eles estão querendo contradizer porque o que eles estão concentrados aqui eu me concentrei no Wagner mas todos eles estão tentando montar argumentos contra o Libet todos eles estão o foco deles é o Libet então o que eles estão tentando dizer é da maneira como o Libet interpretou o resultado do experimento dele está equivocado dado esses dados que a gente tem agora sobre potencial de prontidão então como o Libet interpreta o potencial de prontidão como preparação para mover o dedo eles estão dizendo peraí será que é preparação mesmo para mover o dedo será que não é só uma preparação geral será que não é um estado de alerta que você está dizendo para o sujeito você vai ter que fazer alguma coisa agora então você se prepara aí que você vai ter que mover seu dedo então que o potencial de prontidão estaria registrando segundo eles seria isso seria esse alerta mas por que eles estão tentando refutar qual o objetivo porque o Libet questionou consciência questionou livre-arbítrio questionou enfim a consciência e a decisão a nossa decisão consciente eles refutando o Egner o Libet o Libet refutando o Libet o que eles estão querendo eles no fundo não estão não estão voltando a nenhuma dessas pressuposições filosóficas vinculadas à noção de liberdade ou conceito de liberdade é difícil dizer porque na verdade essas conclusões do Libet são ousadas ele faz um experimento pequeno e ele extrapola as conclusões dele para todas as ações humanas e para todas as decisões humanas então é assim eu diria que ele tira conclusões bem ousadas para o que ele em relação ao experimento que ele propõe eles não sei se eles realmente querem fazer um resgate da liberdade etc mas eles eles parecem entender assim a discordar do Libet nesse sentido de crer que a gente não teria escolha sobre como a gente vai agir ou que a consciência não teria um papel relevante na produção da ação porque se você olhar esse experimento do do Schroeger a proposta dele é justamente essa ele vai dizer olha mas se você joga na na simulação computacional a flutuação se você simula essa flutuação que é o RP que é o Redness Potential no computador com programinha para isso na simulação quando você cruza o limiar geralmente isso é 150 milissegundos antes da ação que é o momento que os sujeitos no experimento do Libet tem consciência então o que ele está sugerindo com isso ele não vai poder afirmar isso mas o que ele está sugerindo com isso é que talvez então a consciência tenha uma relevância na produção da ação eu acho que todo o trabalho que tu fizesse que eu acho que é parte do trabalho mais geral eu imagino é mostrar que todos esses experimentos as pessoas não sabiam exatamente o que estavam medindo quer dizer quando estavam medindo o RP estavam medindo exatamente o que prontidão para uma ação específica ou simplesmente uma situação geral do aparelho cognitivo para estar preparado para qualquer coisa por exemplo seria a tensão então acho que em todos os casos você mostra isso pelo menos a mim me convenceu de que eles não sabiam exatamente o que que RP mede agora eu imagino que isso não seja só o seu trabalho tem uma parte interessante da argumentação que aparece sobre essa discussão e no WEG aparece também que é por que as pessoas confabulam sobre decisão consciente de fazer alguma coisa na maior parte das vezes as pessoas inventam quando perguntaram por que fizeram aquilo alguma razão para ter feito o que fez e o que você teria a dizer sobre isso e isso me parece ser muito mais interessante uma crítica por que que existe confabulação para decisão isso mostraria uma espécie de ilusão da ação consciente se você já chegou a chegar nessa parte da argumentação do WEG sobre me parece um argumento bem mais interessante que esses argumentos não mostram nada sobre isso esses experimentos não mostram nada sobre isso bom eu não sei se realmente não mostram nada bom sobre a confabulação essa daí é uma teoria do WEG que a gente confabula quando a gente tenta explicar como por que a gente produziu nossa ação há teorias que se opõem a isso há teorias que criticam essa abordagem do WEG há inclusive uma teoria sobre fenomenologia da ação na verdade isso aí não é foco do meu trabalho na doutorada eu também não foco nisso mas existe uma teoria sobre a forma a experiência que a gente tem das nossas ações que mostra que na verdade cada experiência que a gente tem de produzir uma ação ela na verdade é subdividida em várias experiências de produção da ação então a experiência que eu tenho de mover o meu braço agora ela seria composta tanto pela experiência da minha intenção que seria a causa da ação quanto pela experiência de controle que a gente tem os mecanismos de controle não apenas no cérebro mas também musculares e também a experiência de feedback muscular seria a própria percepção de onde está seu braço e como se moveu então essa composição desses vários aspectos fenomenológicos da produção da ação todas elas constituiriam a nossa autoria da ação mas também como a gente entende a nossa ação então essa ideia de que a gente sempre confabula ou que o Wagner está totalmente certo de que para explicar nossas ações a gente confabularia isso não é um consenso essa é uma teoria dele então por exemplo quem propõe por exemplo essa discussão da fenomenologia da produção da ação vai dizer que todas essas experiências são relevantes para a gente entender porque a gente agiu e para a gente também dizer as razões pelas quais a gente agiu inclusive a experiência que a gente tem da nossa intenção que seria sei lá a razão pela qual a gente agiu o objetivo com o qual a gente agiu como você queira conceituar isso então então há também eu acho que há mais razão para crer o Antônio Marcel que é um psicólogo também que discute essas questões do Wagner elas ele propõe que na verdade se você pega casos patológicos você vai ver que cada aspecto da produção da ação cada aspecto fenomenológico dessa produção ele é tão importante que se você tira um você cria uma situação patológica se você tira o controle você cria uma situação patológica e a pessoa já não dá mais conta da ação dela então na verdade não é uma confabulação é essa experiência que te dá domínio sobre a situação se você pega uma síndrome da mão alienígena que a pessoa move a mão sem se dar conta que ela está que é ela que está controlando aquilo ali você tirou o controle aí a pessoa já não dá mais conta daquilo e ela nem confabula ela não está inventando razão para agir ela perdeu ali uma coisa que parece que é fundamental para você justamente conseguir explicar suas ações então nesse sentido existem teorias alternativas e eu tendo até do lado do Marcel apesar de que eu não discuto isso na minha tese acho que uma coisa que é recorrente na minha tese é algo que você falou no princípio a minha ideia de que a neurociência ela é uma ciência muito interessante e ela está no entanto no seu começo então existe necessidade de precisão não apenas metodológica mas também conceitual então se você não tem precisão conceitual os experimentos sofrem então não porque quando eu vou aulas de neurociência às vezes eu faço essas perguntas conceituais e as pessoas dizem ah mas isso aí é pergunta de filósofo isso aí não é tão interessante porque o que interessa mesmo é a metodologia do experimento mas não porque se você não entende conceitualmente o que você está testando você vai tirar conclusões equivocadas você vai interpretar errado o seu experimento que é o que está sendo sugerido que o Libet fez ele eu não quero dizer de má fé mas ele engrandeceu o resultado dele por quê? porque ele não entendia conceitualmente o que representam potenciais de prontidão muito obrigado muito obrigado bem-feita obrigado Obrigada.